agora depois de uma depois de um banho bacana aqui ó olha aí ó o garapézinho aí é depois de um banho show de bola aí agora vamos pegar a asa branca e vamos descer entendeu na credição queria tomar banho então tá bom já tomei banho já toquei de roupa hoje não e agora nós vamos ficou com medo de meter em cair na água não não tem medo não pessoal só se pela então bora vamos chegar tá aí o lugar show de bola auxílio um grande abraço pra tu clóvis tatiane dona silvia irmã silvia deus abençoe a todos vocês estão por cá aqui na amazônia ó olha só aí bora embora saindo aqui do local do banho aqui e achou de bola chegando aqui agora bem pertinho da casa pessoal dá 10 tá uns 20 metros da casa olha só aqui ó pessoal aqui ó a estradinha continua aqui só passa a motocicleta porque aqui tem um outro morador que após a a ponte e olha só água aqui ó uma delícia essa água aqui ó é uma coisa é uma coisa extraordinária de bonita olha só olha só olha aí ó a força da água aí ó e olha só aí ó olha aqui tá aqui o chaguinha tá aqui a mamãe o chaguinha a gente conhece já uns 40 e poucos anos né mamãe conhece ele há mais tempo mas olha trabalhou com a gente é muito bom poder tá aqui né fala aí mamãe é um prazer muito grande nós estamos aqui revendo ele que fazia tempo mais de 5 anos que eu não via ele aí retornei agora e questão de vir aqui com ele aqui na na casinha dele aqui no sítio sim porque isso é muito bom a gente revê os os ele eu considero como um parente nosso né porque ele trabalhou muitos anos mais nós vocês cresceram junto com ele lá trabalhando sim e então isso aí é um prazer muito grande que eu que eu tenho né de reconhecer ele é assim revê revê né e também papear né trocar por essas é a gente conversar jogar conversa fora e prozear contar as histórias antigas isso aí é muito bom é bom mesmo é isso aí e falei chaguinha que ele pegava pegava no cabo da bateria não sei o que aí aí colocava assim a unha e aí olha só aí a ponta da unha saiu a fogo assim quem pegava nele levava choque rapaz era engraçado ali aí o moleque naquele tempo todo moleque apontando né aí pegava nele só para sentir o choque era a carga da bateria né é bateria é né é do cabo da vela o cabo da vela que fica soltando aquela fagulha assim foi muito lembrado pois acredita que isso aí que eu lembrei do teu pai daquela picarca o hírio isso pois é eu era garoto era garoto pois é eu vou contar mais uma nós colhambada não eu tava amassando um cavalo do meu pai um povo bravo sim era muito bravo eu passei um ano para amassar ele aí quando montava ele era só um galope desimbertar que não tinha que segurar e para montar a gente tem algum segurado no estufo daquele que ele pode ficar a montar e ele sai no cabeço dele cabeço cabeção não cabeção com tudo cabeção apertar na venta que o sangue saia sim aí quando quando foi um dia eu almocei aí saí fui lá na casa da minha tia para segurar e montar e ele desimbertar só uma carreira aí eu parei na casa de uma de uma tia minha daquele tempo todo mundo era tia né é é era frima do meu pai aí eu parei lá que sempre parava lá para tomar água quando eu passava aí o meu almoço estava com sede e parei o cavalo lá o cavalo ficou dançando lá e eu falei jane para ele parar chamar uma garotinha assim eu disse garota me dá um pouco de água e ela tem mais para tomar a bebê tu sabe de um pote quando eu podia deixar o cavalo que eu queria descer não deixava eu subir mas sim aí depois de 4 anos na água eu pedi 3 veias no meu almoço o cantinho rogava uma praga e eu não ia me dormir olhando eu passei uma moita de cabelo bem no fim da tua terra a peste e o cavalo desuniu o mundo o que aconteceu que passou aquilo eu me esqueci quando eu fui um tempo ela foi tomar banho já com uns 2 anos 3 anos já passado eu nem lembrava mais daquilo é aí ela foi tomar banho já parecia os cabelinhos do lado e do outro sim a mamãe o papai o o o o o o o joga me jogou uma praga e ele falou uma torcida de cabelo na peste da minha perna e já até já muito deixa de ser besta eu fui para e já que ele jogou nós tá tudo que nasceu esse chá é o carcélio é isso aí no tempo as minas eram tudo inocentes né chá não tinha maldade nenhuma né mas hoje deu serviço o cantão desse tamanho já sabe de tudo né sabe de tudo sabe mais que é um de nós que somos de rádio de idade sabe mais daquilo vale é pois é mas olha graças a deus é um prazer muito grande estar aqui com vocês você tá chá e a gente tem esse respeito esse carinho e esse é você não tinha lá de nós olha o minuto nós nós III wie já façamos no chaguinha Lisodnier foi lá conversar com ele e todo dia ele pergunta pergunta porhus eu diria que ele tá lá na casa dele nós nãoppi lá mas nós vamo lá conversar com ele só ele pvtShe vai ver essas fotos e E aí, assim, todo mundo é muito enxagado com vocês, que trabalhava lá em casa, o Chicão, e tudo, né? O Chicão trabalhou muito também lá, né? Trabalhou muito, deu muito tempo o Chicão. Ah, é o pique aziro aí, ó. Tem, né? Olha aí, pessoal, nós estamos saindo aqui do sítio do amigo chamado Chaguinha. Muito lindo aqui, muito pé de caju, olha aí, ó. E aí, são bem baixinhos, ó. Bem baixinhos. E tem muito piquear, tem muita plantação aqui, ó. E aqui do lado é a floresta aqui, ó. O mar também, o Vige. Mata a zona grande. E aqui do lado é os pés de caju, ó. Muito cajueiro aí. Já deu muito caju aí, Chaguinha? Não, não. Muito, né? O outro é tirado de 13 sacos de castanhas. 13 sacos? E 4 latas. Olha aí, rapaz. Ele colheu muita castanha. E aí, você vê, olha a goiabeira aí, ó. E aí, o senhor vendia essa castanha aonde? 13 sacos ele colheu daqui, que é um pouco. Só de castanha. Olha, agora nós estamos pegando a estrada grande, bem pertinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês todo o percurso aqui do sítio até a Vila Curumum. Pra vocês terem uma ideia do que é a Amazônia. Lugar bonito, lugar legal, tranquilo. Tem umas pontas de floresta virgem. E aí, a gente vai passar por dentro de algumas fazendas também. E, ó. Tranquilo, né? Essa região também, por essa época, é a época da desova do Jabuti. Né? Jabuti. Tem bastante aqui nessa região. E, de vez em quando, a gente encontra um pela estrada, né? Olha aí, ó. Aqui tem um pau aqui cortado só a metade. Fizeram já um rodeio. E ali tem um casa-zona de cupim grande, né? Na árvore. Aqui também, Chaguinha, tem um trecho de areia, né? Areia solta. Quando chove, aí é fácil ir pro caratolar, né? E quando tá muito seca, né? Tá molhado. Tá molhado, né? Ah, porque ela vira aquela gosma, aquele... Ah, porque é só pra... Aquela papa. Ah, quando chove, ela pode ir embora. Aí pode ir embora. Então, quando tá encharcado de água, o perigo é atolar. E quando tá sequinho, aí pode ir embora, que vai... Beleza, né? E quando tá muito seco, ela não fica solta também? Olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui. O camarada tá indo de moto ali, com o pé no chão, porque... Olha só, olha aí, olha aí, ó. Eita, vai, 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 vai. E se o cara não for bom aqui, ele vai pro chão, né? Não, aí caiu muita gente. Caiu muita gente aí, né? Olha aí, só aí. Um cago nervoso, tem um cago nervoso, tem outro cago que escorrega. Uns caem com medo de cair já, e aí acaba caindo, né? Olha só aí, pessoal. Aqui é as imagens aqui da região do Pará. Essa região aqui, onde... É uma terra de areia, muito bom pra plantar mandioca, pra fazer farinha, né? Pra plantar maconha. Ah, e tem uns caras que plantam outras coisas, né? Mas aí não dá certo. Tudo muito rápido. É. Aqui um... Um camarada vinha muito rápido na motoca, se barrou em cima do outro, quebrou as pernas. O bicho ficou só noído aí, o negócio ficou complicado. Vamos passar direto por aqui, por dentro, logo pra... O Júlio passou ontem à noite aqui. Ontem à tarde nós passamos aí direto. Eita! E a estrada tá boa, que choveu ontem, né? Aí a areia tá mais consistente, né? Pois é, eu sei que... E é bem pertinho aqui da vila, o seu sítio, né, Jago? Sete quilômetros. Sete quilômetros? Olha aí. Bem pertinho da vila, que você vem de pés, volta de pé. É muito bom, né? Muito tranquilo. E você sabia que a gente precisa caminhar um pouquinho. A gente não pode andar muito só de carro, só de moto, não. Tem que caminhar, que é pra se exercitar, né? A gente tem que ter cuidado aqui nessas curvas, né? Tem muito motociclista aqui, né? E vai dois ali na frente. Vai um motociclista com dois... Duas pessoas. Vamos acompanhar eles aqui no areal. Olha lá. Aqui a água é forte, né, rapaz? A queda d'água aqui vai abrindo, é tudo, né? A estrada... A máquina passa só, né? É. Aí quando a chuva vem... Pois. Geralmente quando a máquina passa aí, aí deixa aquela... Aquela areia, aquele barro solto, né? Aí quando a chuva vem, já faz um buraco de novo, né? Aí tinha que passar aquele roubo, o compressor, né? Plana a estrada e mete aquele rolo que é pra... Onde tá o barro meio solto, aí o rolo compressor vai dar aquele impacto, né? Vai apertar a terra pra evitar de... Que a primeira chuva que vier já destrua a estrada toda, né? Pois é, Chaguinho. Chaguinho já vai fazer 78 anos agora, né? É certo demais, eu vou ver. Ô, maravilha. Mas vai sim. Vai dar tudo certo. Você vai fazer esse aniversário aí abençoado. Vai se alegrar aí com seus filhos, suas netas, suas filhas, todo o povo aí. E a gente não vai estar por aqui mais, no Pará aqui perto de você. Mas a gente vai estar aí torcendo pra que dê tudo certo aí com você. E vai ser aquela comemoração abençoada, né? Porque chegar essa idade aí não é pra qualquer um não, tá? Muita gente já foram... Já ficaram pra trás. Mas... Também o pessoal... Não, 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 não. É uma tira mais muito usada. É, né? Não chegou tanto. É do pessoal mais, a gente é que a tira mais. É. Por que você não acha aí? Ah, São Jardim, é isso? É, né? Tá acabado. É verdade, rapaz. E aí hoje tem muito... A alimentação tá muito cheia de química, né? Eu conheci o joelho da minha terra. Eu conheci joelho... Eu conheci um que morreu com 750 anos de idade, ainda era alinhado. É? Meu avô... Materno... Correu com 110 anos. O meu avô... O patrão... Deu a cojeção... Aí... A doença de idade... A doença de noite... Foi? Foi Não tem pai, não tem mãe, não tem padrinho, não tem madrinha, não tem nada É Poxa, rapaz Não, mas tem a gente que é Seus amigos aí E tem uma família aí também De netos, parentes aí, filhas, filhos Estão Estão aí só de boa aí Rapaz, mas Pessoa é do Ceará, né? Que cidade lá? Município de Acaraú Acaraú, olha aí, mamãe Município de Acaraú Aí no Ceará, o Chaguinha é de lá, rapaz Que bem Seu veio de lá em que ano? A gente vai em 72 Em 72 Seu veio de lá Eita, foi o ano que eu nasci Faz 50 anos que o senhor veio de lá Não mais É, 50 Vai fazer 51 agora, né? Pois é, rapaz Aqui nós estamos descendo uma ladeirona grande aqui, pessoal Mas olha essa floresta bonita aqui, rapaz Olha só essa árvore aí Monstra de grande A ladeirona grande é um pedaço Onde é que eu estou nasci É, né? É É Olha aí, os caras cortaram a árvore E deixaram a ponta de pau aí Isso é um perigo, tá? É Perigo isso aí É A ligação de renda O senhor vai pro carro Chegar aqui Aqui no teu filho É? Vamos ver se eu derrubar Do lado do outro filho Mas tá aqui embaixo Rapaz Vamos parar o carro lá Pegar o pensado O outro horário Vem, eu ando pro lado E vamos passar Poxa, rapaz Aqui caiu também uns pau aqui Que O cara tem que ter cuidado Senão ele Tirar O gado da corraga Passou fechado Pegaram Saiu o peão dali Quando chegou aí Arrancou tudinho No peito Tudo De um por um De lá Até ele se arrancou Tô tudinho Rapaz Tô na carroça Sumiu no cachorro Onde ele jogou Da ajuda No garapelo Na água Ah, o cara tá Caramba Olha só, pessoal Aqui, ó Isso aqui é o ouro branco Chamado Boio, ó E as garças Ficam aqui do lado deles Estamos passando aqui No trecho da fazenda Aqui, ó Tem dois cochetes Tem um ali atrás E o outro aqui Na frente Olha só Aí Daqui pra frente Tem outra fazenda Lá na frente Mas não tem mais Cochete Aí é uma Uma Portãozão Aí Na fazenda Aqui Que Tem uns brutos Aí Aí a Marta Que é a filha Do Chaguinho Tá com a gente Vai abrindo O portão Olha aí, ó Lugar bonito Aqui, ó Aqui tem outra fazenda Mas tá com Portão aberto Aí pra gente Passar livre Mas vai chegar O momento Que eles vão Colocar o gado Aqui Aí Tem que fechar A porteira Fazendeiro Fazendeiro O apelido Dele É cobra Porque a cobra Ferrou ele Foi? Foi Eu na honra Deu E aí Cara pra morrer Quiseram Só filmar Ah, tá Ah, tá Não 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 Ah, tá É Escapo A própria Mas agora Eu Usar A pessoa De Cobras Até Tem Cobras Ah, é É Tá Velho Tem muito Gado Olha Olha Só Aí Sim Olha 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 a lindeza Pessoal Olha Olha a lindeza Aí pessoal Olha aí Olha